O secretário de Assuntos Estratégicos do governo, Gustavo Oliveira, prestou depoimento à CPI por ter sido representante da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, afiente, no Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial, SEDEM, órgão responsável em aprovar os incentivos fiscais no Estado. O secretário declarou que os votos eram embasados em relatórios apresentados pela Secretaria de Indústria e Comércio. O critério sempre era baseado em relatórios técnicos da Secretaria de Indústria e Comércio. Os conselheiros analisavam o relatório e votavam a partir desse relatório técnico. O presidente da Comissão da Renúncia e Sonegação Fiscal fez questionamento sobre aprovação de benefícios a empresas que apresentaram irregularidades. O gestor justificou que os conselheiros do SEDEM não tinham acesso às informações detalhadas das empresas e nem o impacto financeiro que a liberação do incentivo causaria. Como era um conselho composto por membros do governo e da sociedade civil, esses números não podiam ser divulgados por questões de sigilo fiscal das empresas que postulavam os benefícios. O deputado Wilson Santos fez duras críticas ao antigo governo. Ele classificou o escândalo fiscal maior que do VLT. Nesses meses todos que nós temos trabalhado, procurado conhecer toda a política do incentivo fiscal do Estado, eu cheguei, ou realmente estou chegando à conclusão de que foi, que é o maior escândalo de todos os tempos da história de Maturócio. Maior do que o VLT. Muito maior. É um VLT por ano. O presidente da CPI não se convenceu dos argumentos do secretário e criticou mais uma vez a liberação dos benefícios. Nunca exigiram uma auditoria para analisar se os incentivos estavam sendo cumpridos e iam aprovar o incentivo um atrás do outro. E daí ele vem aqui hoje e fala que tem que mudar. Então por que não mudou na época? Por que não aceitou na época? Eu não posso concordar com isso. Ainda devem ser ouvidos 20 representantes de empresas que receberam benefício fiscal nos últimos anos. Alguns membros da CPI defendem que as oitivas sejam sigilosas, mas o presidente da comissão não concordou. Existe um grupo de deputados que é contrário, com medo de manchar a imagem de uma empresa que por motivo de um erro formal pode comprometer. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tem que abrir o debate.